O Charles Darwin foi o principal impulsionador das ideias da evolução biológica no século XIX, por meio da ação do meio ambiente sobre a variabilidade pré-existente nos seres vivos, mecanismo que ele chamou de seleção natural. A principal lacuna deixada pelas ideias de Darwin foi a ausência da explicação sobre as causas da variabilidade, por que os seres vivos são diferentes uns dos outros. E essas causas só puderam ser esclarecidas razoavelmente bem no momento em que se descobriram as ideias de gene, de mutação gênica, recombinação gênica, o que foi ajudado pelos trabalhos de um padre chamado Gregor Mendel, que trabalhava com ervilhas e que ajudou a determinar as ideias das leis da genética. Portanto, o mérito de Darwin foi juntar as coisas que eram conhecidas na época e elaborar uma teoria maravilhosíssima que foi publicada em 1859, aliás, comemoraremos em novembro agora, 24 de novembro, 150 anos da publicação do seu livro A Origem das Espécies, ao mesmo tempo em que comemoramos, no dia 12 de fevereiro, o seu nascimento, os seus 200 anos. Entende? Então, eu acho que a evolução biológica teve proposta por Darwin e que acabou sendo chamada de darwinismo por seus seguidores, acabou a entender melhor os mecanismos pelos quais a evolução biológica ocorre. Um exemplo da ação da seleção natural é o uso inadequado de antibióticos no combate às bactérias. Se se toma antibiótico de modo inadequado, em horário diferente, em dose pequena, em dose não adequada, o que acontece é que ocorre a seleção de bactérias previamente resistentes a esse antibiótico. Esse processo de seleção favorece as resistentes que proliferam e passam a constituir a maioria na população bacteriana, enquanto as sensíveis são eliminadas. Esse é um exemplo de seleção natural conhecidíssimo e que hoje está na moda por causa desse uso inadequado de antibióticos contra bactérias e por causa do surgimento das chamadas superbactérias, que são um exemplo claro e evidente da ocorrência da seleção natural sobre populações de indivíduos previamente resistentes.